Ainda falando sobre acidentes, três pessoas ficaram feridas em um capotamento no Vale do Rio Doce. O caso foi registrado na estrada secundária, no córrego do Cachoeirão, próximo a um pedágio em Iapim. Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, esteve no local, prestou socorro às vítimas. O motorista do carro contou à polícia militar que perdeu o controle da direção do veículo em uma curva. Capotou, como a gente vê a imagem ali, o automóvel foi parar em uma plantação de milho. O condutor apresentou cortes na cabeça, perna direita e ferimentos pelo corpo. Já a passageira reclamou de dores no tórax e no braço direito, além de um corte que ela teve na boca e ferimentos. Tinha uma criança também nesse carro, a criança que estava no veículo também ficou ferida. As vítimas foram atendidas pelos socorristas do SAMU e encaminhadas ao hospital de Caratinga. O veículo ficou bastante danificado. A parte do veículo a gente torce para que tenha seguro, para não ter o prejuízo material, mas o mais importante é a questão dos feridos, que se recuperam o quanto antes. E um beijo no coração da turma do SAMU aí, que faz um trabalho brilhante. Eu faço parte da família aí, faz um trabalho brilhante de socorro, juntamente com os bombeiros e com a turma também aí da empresa concessionária, que assiste aí a 116. Está dado o recado.